Galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal, o Borson aqui com vocês, galera. No vídeo de hoje nós vamos responder a questões que são, digamos assim, um pouco duvidosas ou um pouco delicadas de se falar dos aplicativos. Então se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece que trabalham nos aplicativos, porque eu tenho certeza que nesse vídeo muitas das suas dúvidas vão ser tiradas e solucionadas. Um ambiente diferente aqui, um violãozinho, quem me conhece sabe que nem palma eu sei bater direito. Um ambiente natalino aqui, a luzinha de Natal aqui do meu lado aqui, a nossa árvore de Natal, para trazer para vocês aqui um presente, que seria as respostas que mais vocês pedem aí para mim. Como sempre eu vou falar aqui da Rappi, um dos principais assuntos é ser a Rappi, para tirar o maior número de dúvidas possíveis. Então vamos lá para a primeira dúvida. Renan, eu posso alugar a minha conta da Rappi? Cara, não precisa nem responder, porque não é possível que você está aqui nesse vídeo e ainda está perguntando isso e tem essa dúvida. Galera, é claro que não. A nossa conta dos aplicativos é pessoal e intransferível. Por isso que você envia os seus documentos, você envia o seu RG, o seu CPF, você envia os seus dados bancários da sua conta. Para quê? Para que essa conta seja absolutamente sua, somente sua. E a partir do momento que você aluga essa conta para outra pessoa, você pode ser bloqueado, você pode ser preso por falsidade ideológica, tanto você quanto a pessoa que está trabalhando. E o pior de tudo, cara, se essa pessoa que alugou a conta de você faz alguma besteira, rouba alguém, bate em alguém, fazendo uma entrega pelo seu nome, cara, a culpa pode cair toda sobre você. Se você provar que não é você, cara, você aí vai estar envolvido numa grande enrascada, né, absurdo. Então, claramente dizendo, galera, não, a sua conta é pessoal, ela é intransferível. Ah, Renan, mas o cara é de minha confiança, é um cara que eu conheço, é um cara que me ajuda, é um amigo, é um brother. Cara, vai por você aí se você confia, se você acha que dá para fazer. Mas, ó, posso falar para você, com toda certeza, todos os casos que eu vi de pessoas que emprestaram contas, ou que alugaram contas, ou que eram contas fake, uma hora eles caíram. Porque as empresas, parece que não, mas elas estão o tempo todo trabalhando na segurança da plataforma. E fazer com que as pessoas que têm a conta sejam somente elas trabalhando, é uma das principais, vamos dizer assim, preocupações das empresas. Para que você não caia em golpes e também os clientes não caem em golpes. Renan, eu fui bloqueado na Smart Mail e eu trabalho com uma conta alugada. Tem como eu receber minha conta através dessa conta da Rappi? Basicamente o que a pessoa está perguntando aqui, falando o quê? Ela foi bloqueada na Rappi, então automaticamente ela não consegue fazer corridas. E ela alugou de um brother essa conta, né? Já está aí a dificuldade. E ele quer saber se ele consegue ir dentro do aplicativo da Rappi e colocar o Smart Mail dele lá dentro. E galera, a resposta é não. Quando a Rappi, ela pede ali, ela linka a sua conta da Smart Mail, ela faz isso pelo seu CPF. Por isso que quando você vai cadastrar tanto na Rappi quanto na Smart Mail, é obrigatório você pôr o seu CPF ou se você for mail, o seu CNPJ. Para quê? Para que não ocorra esse tipo de duplicidade. Então você não vai conseguir colocar a sua conta Smart Mail dentro da conta Rappi do seu brother. E aí vai entrar aquela questão da camaradagem. Por quê? Todo o trabalho que você fizer na Rappi, você vai ter que confiar que esse seu amigo vai todas as semanas ali, quando você for receber ou se você optar por receber uma vez mensal ali, que ele deposite na sua conta esse valor aí. Então vai na sua camaradagem com o seu amigo. Outra dúvida muito frequente. A galera tem perguntado aqui. Renan, toda vez que eu for antecipar os valores na Rappi, eu tenho que pagar taxa? Cara, eu já falei isso em outros vídeos, cara. A Rappi, ela paga somente uma vez mensal. Ou seja, toda primeira quarta-feira do mês, a Rappi, ela vai pegar o valor que você tem no aplicativo dela e ela vai transferir para a Smart Mail. Podendo, uma vez por mês, ela te dar um brinde, que é a transferência grátis da Smart Mail para a sua conta. Porém, isso não é uma regra, né? É uma exceção. Vira e mexe, a Rappi, ela costuma dar aí, na primeira quarta-feira do mês, uma transferência grátis na Rappi. Então, se você deixar para receber uma vez por mês, você não paga a taxa. Ah, eu quero receber toda semana. Eu quero receber toda quarta-feira. Cara, você vai ter que pagar a taxa. E são duas taxas, tá, galera? Primeira taxa é o valor que você tem no aplicativo da Rappi ali de corridas. Quando você antecipa ele para a Smart Mail, você vai pagar ali uma taxa de 1,99% em cima desse valor. Isso quer dizer que se você tem R$100, você automaticamente vai estar ali perdendo R$2 da sua conta aí. Aí, quando chega na Smart Mail, você vai transferir para a sua conta da Rappi, para a sua conta pessoal, sua conta corrente. Você tem que pagar a taxa de R$7 da Smart Mail. Lembrando, galera, quando você faz o adiantamento no aplicativo da Rappi, demora dois dias úteis para a Rappi transferir para a Smart Mail. Então, não é na hora como acontece em outros aplicativos, tá bom? Outra dúvida aqui do inscrito, eu respondi recentemente sobre como trocar o carro. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, galera. Se você quer saber como mudar de veículo, segue esse passo a passo, tá? E para encerrar esse vídeo, galera, eu queria falar para você aí, motorista que está me assistindo, entregador. Cara, a Rappi, você consegue resolver quase tudo por dentro do aplicativo. Porém, muitas coisas ali, como que eu posso dizer assim, não estão explícitas dentro do aplicativo. Uma dica que eu dou para você aí, motorista, que está com dificuldade de falar no suporte, porque a Rappi, ela não tem número de telefone, ela não tem um contato direto que você possa ligar e falar com alguém. Ela tem os seus centros presenciais ali que você pode ir resolver, mas é muito difícil resolver isso também, até a culpa da pandemia aí. Pega ali qualquer uma das solicitações ali que você está vendo, suporte, seja financeiro, seja o que for, e mande essa solicitação, mesmo que você não tenha fotos. Por quê? Ao você enviar essa solicitação, a Rappi automaticamente vai te responder por e-mail. Em até dois dias úteis, eles costumam responder a gente por e-mail. E aí, através desse e-mail, você consegue ter um contato com o suporte e ali mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas pendências, vamos dizer assim, e eles costumam resolver por e-mail. Então, se você está com dificuldade de falar no suporte da Rappi, vai no seu aplicativo, clica nos três pontinhos, sobe a tela aqui, vai ali em solicitações gerais, e ali você vai ver alguns tópicos pré-definidos. Escolha aquele que mais se aproxima do tópico que você quer, clique nele, escreva a sua solicitação. Então, normalmente, eu ia pedir para você enviar uma imagem, não precisa, basta clicar em enviar e aguardar o e-mail chegar na sua caixa de entrada. E por esse e-mail, você consegue resolver a sua vida dentro do aplicativo. Já foram algumas dúvidas, né? Espero que vocês tenham gostado do meu novo cenário aqui, né? Eu tentei dar uma mudada de não ficar dentro do carro, não ficar aquela coisa engessada, aquela parada que, sei lá, eu estou incomodado de ficar somente dentro do carro. Eu quero trazer para vocês conteúdos novos, com ambientes novos, para também poder fazer você ter mais atenção naquilo que eu estou falando, tá bom, galera? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, como eu disse no começo, deixe o seu like e até os próximos vídeos. E é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho